Olá pessoal, eu desde criança sempre tive vontade de ter uma horta, não pergunte por que nem eu sei, mas desde criança eu sempre quis plantar cenoura, plantar tomate, plantar alface, bom, como infelizmente não é possível já que eu moro em um apartamento, eu tive que desistir dessa horta grande, mas não de tudo, porque nada me impede de ter uma hortinha pelo menos de ervas aromáticas, apesar que eu já plantei tomate cereja e colhi vários tomatinhos cereja. Então o tema de hoje vai ser isso, hortas aromáticas para na hora da gente cozinhar, nada mais gostoso, você colher o seu manjericão fresco, o seu orégano, o salsão e colocar na sua comida. Então nós vamos tratar de duas coisas, como plantar essas ervas e aproveitar potes de sorvete que normalmente a gente tem em casa, para fazer os vasinhos. Hoje nós vamos ter um vídeo ecológico, então daqui a pouquinho a gente volta. Bom, vamos começar a fazer pelo nosso vasinho, vamos montar a decoração do pote. O que nós vamos fazer? Bom, primeiro o material, lógico, um pote de sorvete. Eu usei o nosso conhecido contact, tá? Para decorar. Eu escolhi essas estampas porque a minha cozinha é vermelho e branca. Então eu escolhi esse xadrezinho. Esse daqui que é justamente o nome dele, cozinha, que eu aproveitei para recortar os desenhos para fazer a estampa ali do vasinho. E esse aqui está só para vocês verem, que é outra opção. Eu já deixei eles cortados para facilitar, então nós vamos precisar dele aqui agora. Primeiro, vamos furar o pote, para que a água não fique acumulada. Isso é fácil, com uma tesoura mesmo, você só vai abrir aqui os furinhos. Quatro furinhos é o suficiente, um em cada ponta aqui do pote. Pronto, ó. Acho que dá para dizer. Agora com o contact, a largura do contact, que é 45 cm, ela dá exatamente para fazer o trabalho na borda, porque ela tem o pote normalmente nesses dentinhos. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos cortar o contact no tamanho aqui desse dentinho para encaixar aqui, ó. Tá? Então nós vamos cortar aqui um pedaço dele. E vamos trocar o óculos, porque senão não vai. Pronto. Agora fica mais fácil. Quem não tem unha é meio complicado, mas pronto. Agora nós vamos encaixar aqui, ó. Eu vou dar uma deitadinha, para ficar mais fácil de eu poder acertar. Encaixa ele aqui na bordinha. Como é uma tira pequenininha, ela não vai dar muito defeito, tá? É só dar uma esticadinha. Aqui na lateral, a outra aqui atrás, né? Mais um pedacinho aqui. 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 Vocês, é claro, que vocês podem fazer ou não a decoração do pote, vai do gosto de vocês. E também vocês podem usar outro tipo de material. Eu estou usando o contact, por ele ser plástico, né? E como a gente vai molhar essa planta, mesmo que caia a água, não vai estragar o trabalho. Mas fica a critério de vocês. Vocês podem usar o material que mais acharem que combina com a cozinha de vocês, ou com o local onde vocês vão colocar esses vasinhos. Um pedacinho aqui. E um outro pedacinho desse lado. Como eu disse, a parte mais complicada pra mim é tirar esse papel do adesivo aqui. Isso se chama falta de unha. E... até que enfim... Foi. Pronto. Fizemos a... Bordinha em cima. E como eu disse, eu já tinha recortado daquela outro contact que eu mostrei, a estampa que eu vou usar nesse vaso aqui. Que é pra combinar com os outros, né? Que eu já tinha feito. É só por esse motivo. Vocês também podem usar o contact pra fazer... Desenhos. Se vocês não encontrarem, né? Essa estampa pra comprar... Ó, vocês posicionam aqui mais ou menos aonde ficar... Melhor. Vocês... Caso vocês não encontrem essa estampa, ou qualquer coisa desse tipo, vocês podem cortar o contact no desenho que vocês quiserem. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando esse processo de criar adesivos. Eu fiz isso nos armários da minha cozinha. Criei os meus próprios adesivos de contact e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Bom, tá aqui. Sem segredo nenhum decorado o vasinho. Agora nós temos que plantar. Pra plantar, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de... Agila expandida. Que é isso aqui. Isso daqui serve pra... Que a água escoe mais fácil, não fique acumulada. Um pedaço de manta. Olha, em casa de plantas, floriculturas, viveiros de plantas, isso daqui chama manta de bidim. Caso vocês não tenham e quem faz artesanato e tiver em casa manta acrílica, pode ser também, porque eu já usei muitas vezes. Vamos pôr lá uma camada das argilas, né, das pedrinhas lá no fundo. Vamos cobrir com a manta. A manta serve pra que a terra não vaze na hora que vocês forem regar essa plantinha. Ó, ela vai ficar assim. Agora, terra. Isso aqui é terra vegetal. Que também vocês compram em floricultura, tem supermercado, viu? Tem pra comprar supermercado desses maiores, né? Vamos colocar a terra. Eu esqueci só de pôr um plástico embaixo, mas aconselho vocês a pôr um plástico pra não fazer muita sujeira. Ó, vamos colocar uma camada de terra aqui. Não até a borda. Por quê? Porque agora nós vamos ter que vir com a nossa muda. Ó, lógico, vocês podem plantar de semente, saquinho, aqueles saquinhos de semente. Só que você vai ter que ter paciência pra aquilo brotar. Ó, eu costumo comprar o que eu chamo de muda, que são esses vazinhos. Comprou em supermercado, em todos... São difíceis de achar, tá? O que você vai fazer? Vai tirar a sua muda desse vazinho. Ó, vai sair o torrãozinho. Essas folhinhas que estão mais sequinhas aqui, vocês podem até tirar fora. Isso aqui, o hortelã, ele tem uma coisa. Se secar as folhinhas, você cortou o galhinho que nem eu fiz, ele brota de novo, tá? O hortelã é muito bom pra isso. O hortelã, ele gosta de bastante água, viu, gente? Então, a plantinha que vocês podem regar, que ele não vai achar ruim, não. Deixa eu dar uma batidinha pra essa terra sentar. Aqui faltou... Eu não peguei o suficiente no pacote de terra, mas o ideal é que isso daqui fique cheio até mais ou menos... Você complete com a sua terra até mais ou menos onde está o torrão da planta, tá? É que eu não peguei terra o suficiente lá no pacote. Mas a ideia em si é essa. Eu deixei esse outro aqui já com terra pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que talvez a planta mais simples, né, a de vocês começarem, é a cebolinha. Por quê? A cebolinha, quando a gente compra maço de cheiro verde, se você prestar atenção e pegar o maço de cheiro verde, que a cebolinha tenha a raizinha, você tem só a planta. Você só precisa... No caso aqui, vou tirar fora essas folhinhas que estão mais sequinhas. Só puxar aqui, ela vai soltar a folhinha. Aqui você pode separar... São três, tá vendo? Você pode separar com cuidado. Ó, saiu a raizinha. Ó, cada uma delas ficou com um pouquinho de raiz. Aí é só você vir, até com o dedo mesmo, você faz um buraquinho aqui na sua terra, coloca a base dela, aqui a raiz, e cobre com a terra de novo. Ó. Um pouquinho mais fundo. Aqui. E você tem a sua cebolinha plantada. Se vocês verem, ela já tá com umas folhinhas saindo aqui novas. Quando vocês forem usar a cebolinha, lógico, vocês não vão arrancar. Eu até deixei uma folha aqui seca pra vocês verem. Vocês vão vir e cortar a folhinha dela, mais ou menos deixando um centímetro do talinho dela na terra. Isso aqui você vai usar na sua preparação, na sua comida. E daqui ela vai brotar de novo, e você vai tá sempre com essa cebolinha fresquinha na hora que você quiser usar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no like, porque aí eu sei que vocês estão gostando, e eu sei que o caminho que eu tô seguindo tá certo. Se inscrevam no canal, né, pra ficarem por dentro das novidades. Me sigam na minha página do Facebook, no Twitter, no Google Plus. Tem no link, o link de tudo isso vai tá na descrição do vídeo, tá? E ajudem a compartilhar com os seus amigos, né, nas redes sociais, pra que o canal se torne mais conhecido e cada vez eu traga mais novidades pra vocês. Espero, realmente, que vocês tenham gostado, que vocês plantem sua hortinha, e até a próxima. Vamos ver o que vai ser na próxima. Eu ainda não sei. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.